O amor, você acha que a gente tem compreendido a profundidade do amor? Porque geralmente a gente relaciona só a um casal apaixonado, o amor nesse sentido. Na realidade a paixão é um desequilíbrio, porque uma pessoa apaixonada comete até crime, o crime passional. A paixão é o amor desequilibrado. O amor verdadeiro é aquele amor que a gente oferece sem querer nada em troca. Esse é o amor verdadeiro para mim. A gente dá e nem pensa em quem deu, quem ofereceu, se a pessoa gostou ou não. Então esse é o amor verdadeiro. E na realidade é esse sentimento que nós deveríamos ter para conviver com os nossos irmãos do caminho, para que possa ser um convívio mais relacionado com paz, com harmonia. A gente precisa disso. O amor é fundamental para tudo. Estudando o evangelho, lendo os capítulos, não está nesse que a gente pegou para estudar. Mas eu achei interessante que o Allan Kardec tem um subtítulo ali, lei de amor. Então a gente poderia dizer que o amor é uma lei divina? Acredito que sim. Não acredito que sim, eu tenho certeza absoluta que é. Porque a divindade, Deus, ele nos oferece esta centelha para que nós possamos desenvolver a sensibilidade, nós possamos desenvolver tudo aquilo que se faz necessário para que a nossa vida seja uma vida normal, equilibrada. E principalmente na doação desse sentimento, ele espera de nós tudo isso. Para que a gente possa, sem dúvida alguma, ajudar, por intermédio até de um olhar, num aperto de mão, aquela pessoa que está precisando. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.